Se a fiscalização é feita corretamente e as auditorias são consistentes, então os munícipes estão satisfeitos. Sabendo-se que os munícipes não estão satisfeitos, conclui-se corretamente que... Bom, galera, coloquei aí a sentença. Se a fiscalização é feita corretamente e as auditorias são consistentes, então os munícipes estão satisfeitos. Bom, temos a tabela do condicional, que é o nosso sim, então. Porque a questão diz que os munícipes não estão satisfeitos. Então, essa parte aqui é falsa. Só que para a gente ter aqui o valor de verdade, a primeira expressão também tem que ser falsa. Então, essa parte aqui, a fiscalização é feita corretamente e as auditorias são consistentes, Toda essa parte aqui tem que ser falsa, porque se você tiver as duas falsas, você vai ter aqui verdadeiro. Como é que a gente faz isso aqui falso? A fiscalização é feita corretamente. Temos que colocar isso com o valor de falso. Vai ficar a fiscalização não é feita corretamente. Vai ficar as auditorias não são consistentes e o nosso ilógico, a gente negando ele, ele vira um ou. Então, tudo que for positivo, a gente vai colocar inverso. O i vira ou. E as duas sentenças, você coloca o não, que você vai estar negando. Então, você olha aqui a letra E. A fiscalização não foi feita corretamente ou as auditorias não foram consistentes. Esse é o nosso gabarito. Então, o que foi que a questão quis? Ela quis aqui uma sentença que tivesse um valor de verdade. E ela deu para a gente que a segunda parte era falsa. Com isso, para você ter valor de verdade, você teria que negar toda a primeira sentença. E foi o que eu fiz para vocês entenderem. O enunciado, ele é meio, digamos assim, ele não é muito, muito claro. E aí, às vezes, a pessoa fica, ah, mas por que eu não usei a outra que era falsa e tal? Porque questões da banca você tem que praticar bastante para não cair nessa. Quando ele diz isso, ele está querendo uma equivalência, entendeu? Ele está querendo um valor verdade, não um valor mentira. Se ele quisesse o valor mentira, ele ia dizer essa sentença tem valor de falso. E aí, você saberia que você começaria aqui, ó, por essa linha. Mas ele não disse isso. Então, quando ele não diz, ele quer o valor verdadeiro. Tipo, uma equivalência. Se vocês gostaram, se inscrevam, deixem o like. Grande abraço. Até a próxima.